Para cá, para lá Quero love com você E eu só lamento seu rosto molhado Tô maluco pra te ter Pra te ter O amor Me sorriu então Não há mais dúvida O teu olhar Vou delirar, é mágica O amor Alucinação Virou verdade Então posso enxergar E viajar É mágica O amor Me sorriu então Não há mais dúvida O teu olhar Vou delirar, é mágica O amor O amor Alucinação Alucinação Não posso enxergar A palma da mão balança pra lá Balança pra cá No balanço do mar Liberdade vem forte, teu cabelo Vai na direção do mar É miragem, é loucura, é desespero Fica o sol Fica o sol observar O meu olhar percoce O seu corpo dourado Quero love com você E eu só lamento seu rosto molhado Oh maluco Hó maluco, 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 maluco Maluco, maluco, maluco EiTo O amor Viajar é mágica O amor, o amor Não há mais dúvida Do teu olhar, do teu delirar É mágica o amor A processão é verdade Pra viajar, é só viajar Abre o coração pro amor O amor, o sorriu então Não há mais dúvida Do teu olhar, do teu delirar Amazônia, é mágica Palmas pro amor Muitas vezes é alucinação Virou verdade então Posso enxergar e viajar Salve Amazônia, é mágica Vamos pra acompanhar o amor O amor, o sorriu então Não há mais dúvida Do teu olhar, do teu delirar Amazônia, é mágica Amazônia, é mágica Amazônia, é alucinação Alucinação, deixa maluco o doidão Vai viajar, viajar, viajar Já é pra viajar, viajar É mágica O amor, o amor Não há mais dúvida Do teu olhar, do teu olhar Do teu delirar É mágica O amor, o amor Amazônia, é alucinação A alucinação, deixa maluco o doidão Se enxergar e viajar É mágica Em verdade Vem forte, vem forte, teu cabelo Vai na direção do mar Amazônia, é alucinação Amazônia, é alucinação Amazônia, é alucinação Amazônia, é alucinação